Prisão da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, ah, Betinho Nascimento, Betinho, Betinho aqui na tela, Betinho agora, o que é que tá acontecendo? Chama, bora, Betinho, bora, bora, Gabiru, Gabiru, rapaz, Gabiru, pelo amor de Jesus. Boa tarde a você, boa tarde a toda Paraíba, eu peço atenção da Paraíba inteira para falar sobre essa operação, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, mais uma vez na Grande João Pessoa, especificamente em Cabedelo, na região da Portelinha. Essa apreensão de agora, a mais recente, foi justamente de um menor de 16 anos e desta arma de fogo, nesse revólver aqui, com quatro munições, um trabalho da DRAC, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e também do Grupo de Operações Especiais. De manhã, já outro menor foi apreendido e outras três pessoas foram presas nesta mesma operação. E essa operação dando mutuidade agora resultou na apreensão do menor que está aqui e também desta arma de fogo. Vou conversar com o delegado Vitor Melo para falar sobre essa importante operação. Doutor, segue o combate à criminalidade na região de Cabedelo, de Bahia, aqui de Uppessoa e hoje na cidade de Portuário. É isso, muito boa tarde. Boa tarde. Aqui o trabalho, tanto da DRAC como do GOI, é diário em relação ao combate, em especial a uma facção criminosa carioca que tenta se instalar aqui na Paraíba. E hoje essa ação foi bastante exitosa em Cabedelo, que é um dos pontos focais, Cabedelo, Bahia. E hoje pela manhã, mais cedo, a gente conseguiu apreender aí três armas de fogo, droga, câmeras de esquerda que estavam monitorando a movimentação da polícia, além da prisão de três maiores e um menor apreendido. Esse menor que foi pego agora, ele já era alvo mais cedo, só que ele conseguiu se evadir. Porém, com informações que chegaram no transcorrer da manhã, voltamos lá na Portelinha e conseguimos apreendê-lo com arma de fogo. Doutor, o que é que acontece a partir de agora com as pessoas que foram presas e esses menores apreendidos? Não, agora vão ficar à disposição da justiça, vai ser lavrado o procedimento contra o menor e o combate nosso aqui é diário, como eu digo. Então, todos os dias vão ter outras ações lá na região, tanto de Cabedelo, Bahia, Santa Rita, João Pessoa, com esse principal objetivo hoje nosso, que é combater essa facção criminosa que tenta se instalar aqui na Paraíba. Doutor, esse que está apreendido aqui é muito novo, 16 anos. Ele já tem algum tipo de histórico de outras apreensões, de algum alto infracional que tenha cometido antes? É, o que chegou pra gente, o que fez ser deflagrado essa operação, é que eles, junto com os outros, eles fazem parte dessa organização criminosa que estariam aterrorizando ali a região, em combate com outra facção criminosa local aqui da Paraíba. Aí pode ter, ser descoberto homicídios, pode ser descoberto os crimes relacionados a eles. Essa arma de fogo aqui, doutor, qual é? E ela está com a numeração raspada? Isso, é um revólver calibre 38 com a numeração raspada, suprimida. Mais cedo foi pego uma pistola, 380, uma espingarda calibre 12 e outro revólver calibre 38. Então, obrigado pelas informações aqui, doutor Vitor Mello, conversando com a gente. Falando sobre essa importante operação, né? No total, aí, cinco pessoas foram conduzidas aqui pra delegacia, dois menores e três maiores aí de idade, né, doutor? Foram cinco, no total, dois menores e três maiores de idade. Agora, os procedimentos acontecem através da justiça. Todos passarão aí pela audiência de custódia. Obviamente, que com os menores, a situação através da justiça vai ser um pouco diferente. É como o doutor disse agora há pouco, é ato infracional, né? Toda essa situação, por exemplo, esse menor apreendido com arma de fogo é ato infracional aí, semelhante ao porte ilegal de arma de fogo, mas, claro, os procedimentos é através da justiça. Com a imagem, Zé de Velton Lins, aqui, repórter Beto Nascimento, pra você que acompanha a nossa TV Arapuna. A polícia, a polícia tá trabalhando, viu? Olha, daqui a pouco tem as novidades do shopping do automóvel. Ela tá ali já fazendo a maquiagem pra entrar. Ela tá ali já fazendo a maquiagem pra entrar.